A importância da PrEP para essas populações chaves é exatamente uma estratégia combinada de prevenção. A gente precisa se atentar que falar de sexo ainda é um tabu, mas a juventude não fala de prevenção, a juventude fala de prazer. E eu acho que a PrEP vem de encontro a esse novo comportamento sexual dessa população. Então com esse leque de prevenção combinada, camisinha, PrEP e PrEP, não tem como não diminuir esse índice altíssimo de infecções pelo HIV. A PrEP vai trazer mais conscientização para a nossa população, vai também disponibilizar um maior número de pessoas conscientes para se prevenir. Que é esse o objetivo, diminuir a incidência de HIV e AIDS na população chave, que é a população de gays, travestis, HSH. A gente trabalha com a população de jovens gays de 16 até 29 anos. E a importância do PrEP, agora a chegada do PrEP, é mais um dispositivo de prevenção continuada junto com o preservativo. Não quer dizer que o PrEP em si vai substituir a camisinha, mas a gente acredita que com a chegada do PrEP, a redução do número de jovens infectados vai diminuir na prevenção continuada das pessoas LGBT.